Em Alvalade, João Rocha é eleito em 1973, presidente do Sporting Clube de Portugal. Tem a seu lado o vice-presidente José Roquete, neto do sócio fundador do clube. Eu não era muito dado a situações de grande conservadorismo e, portanto, tinha que inovar, tinha que mudar, tinha que alterar. Era um homem assim que nunca parava e, por isso, muitas vezes não foi bem compreendido.